Bom dia! Hoje a gente acordou e vai tentar ir para a praia, até que tem um solzinho. Vamos ver como vai ser. Eu vou jogar areia no delas, eu vou jogar areia no delas. Estou orgulhosa de vocês. Vai, 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 vai! Aeeeeee! Aeeeeee! Vamos encerrar o CD agora! Ou o buraco ou o fundo, velho! Ele ficou impressionado com a técnica. O que ninguém viu? Aí, ó! É que está indo! Na próxima a gente tem colocado água. Dá uma dificuldade. Ah, está saindo, está indo bem. Olha lá! Olha só, boa minhoca! Aeeeeee! E aí! 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 A gente acabou de tocar hoje. Sábado. Aqui no rio Matsuri estava bem cheio. Foi muito legal. O público estava bem animado. E agora às nove a gente tem outra apresentação. Vou dar uma descansada até lá. Está um sol muito, muito quente. Vou mostrar o sol. Como eu mostro o sol. Olha o sol! Hoje é um novo dia. Ontem foi bem cansativo, mas hoje a gente já foi para a praia. Como eu acho que vocês viram. Aqui perto tinha um mini shopping. Os preços da comida lá no festival. São bem parecidos com o preço da comida no festival do Japão. Aí a gente acabou comendo um lanche porque era mais barato. Vamos continuar a nossa viagem bem tchuuu! Antes da gente teve duas apresentações. Uma do Ryukyu. Tava muito legal. Tava todo mundo participando e tal. E depois teve o baquete drummer com o projeto social da favela do Rocinha. E depois foi a nossa apresentação. Depois da apresentação várias pessoas vieram parabenizar e tal. E é isso. Agora eu vou tomar banho e vou dormir. E aqui se encerra o dia 2. Se você gostou, se inscreva no canal. Aperte o botãozinho também que tem um sininho. Ajude o próximo e dê alimentos. Adote bichinhos ao invés de comprar. E dá um like. Deixe seu comentário. Beijo. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau.